Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez aqui no GTA Online, bora lá fazer a corrida pra viagem. Tô aqui com o Excelência... Fala pessoal, beleza? E mais aí um pessoal do Comando, e o Mike não está hoje, e bora lá. O Jokerzinho entrou. Boa, a galera caiu, não sei o que houve. É, mas de boa. Mais um cara ali tá bom já. É, mano, vamos rodar ele. É, mentira. É, vamos... É? Nossa, dá pra ir com um carro personalizado, mano. Você tem? Eu tenho. Puta, mas o meu é shimbica, é camílion. O meu é um LED. Minha, nossa. Ah, mano, eu vou com esse... Nossa, cara. E esse carro tá bonito, hein, meu. Caramba. Ah, eu vou... Você vai com o personalizado? Vou. Então também vou. Meu carro é mais shimbica, mas bora lá. Tá de noite, mano. Tá de noite. Deve ter trânsito. Minha, mano. Minha. É pra aparecer no Need for Speed, mano. Olha o neon, né? É, mano. Ó. Ah! Nossa, primeira pessoa, não. Olha o cara. Ah, buzina, mano. O carinha tá com um insulto ali, insano, hein? Personalizado também? Ih! Sim, cara. Ih, velho. Meu carro é o mais lerdo, ó. Na reta aqui, ó. GG pra mim, ó. É, o cara tá com o carro tunadaço também, né? Sim. Vai saber como que ele conseguiu tunar. O carro dele é mais rápido. Meu carro é elétrico, mano. É lento, ó. Caraca, tem que ver com o mapa aqui, que se não, velho... Sim. Se perde geral aqui, bagulho. Porra. O cara tá insano, hein, velho. Tá lá. Ninguém pega esse cara, não, velho. Ô, Mike. Cadê você? Minha, nossa. Vamos. Mas a corridinha é boa, cara. Massa, né? Bem de boa. Seria uma pena se você rodasse... É, é. Nossa, velho. Quase que eu rodei. Agora é a hora da curva insana, hein? Puta que pariu. Nossa. Nossa, tô chegando perto do cara, velho. Vai, 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 vai. Não! Filha da puta, velho. Onde que eu fui? Ah, saí da pista, velho. Puta, cara. Eu também. Vai, volta, 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 volta. Nossa, eu fui parar lá na... Na casa do Carvalho. Eu também. Nossa, agora já GG pra mim. Já GG. Nossa. Aff, mano, o que você vai fazer lá? Eu fui lá também pra ver o que era, Aff. Eu fui, você foi junto pra ver, né? Sim. O cara foi ali, deve ter alguma coisa interessante. E nem tinha. É que seria uma pena se o cara rodasse... É, é, é. Seria. Meu Deus do céu. Nossa, velho. Carro chimbica, mano. Cara, acho que é a primeira vez que eu faço uma corrida e o carro tem neon, cara. É mesmo, né? Tô reparando nisso agora. Aham. Eu entrei na casa de alguém ali, mano. GG. E as corridas nunca mais acabou. Puta, rodei. É legal a corrida à noite, mano. É, tem uns... Tem uns neonzão aqui, o carro tunadão. Aí sim. Olha lá, o cara esperou. Brodage. Brodage, mano. Fico prejudicado aqui, Aff. Pode terminar. Pode? Aham. Corrida à massa, cara. Corrida à massa. Com direitos a carros, com neon e tudo mais. É o estilo Nerd for Speed. É Nerd for Speed. Nerd, mano. Dinheirinho. Ok. De jokers, hein? Bom, galera. Então é isso aí. Nós vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, deixa aí o seu like, seu favorito, falando tchau aí, Alan. É isso aí, galera. Valeu, falou e até a próxima. Mike? Ah, esqueci. Como é que tá aí? Bom, galera. Então é isso aí. Valeu e fui. Falou.